A Assembleia Legislativa de Roraima promoverá no dia 30 de novembro e 1º de dezembro palestras voltadas aos vereadores e prefeitos eleitos e reeleitos da capital e dos municípios do estado A capacitação vai acontecer no plenário Valério Magalhães Os novos parlamentares e gestores dos municípios serão orientados sobre planejamento, projetos, lei orçamentária e técnicas legislativas Segundo esta palestrante a iniciativa é uma ideia memorável da mesa diretora da Assembleia Legislativa e do Centro de Apoio às Câmaras Nós vamos abordar sobre planejamento, coordenação, de como lidar com o profissional secretariado Como assim? Porque o profissional secretário ele lida muito com o eleitor e com a autoridade Então nós vamos tratar de técnicas secretariais abordando a linguagem oficial de como se faz uma ata, o ofício, o memorando de uma linguagem simples, concisa Que não precisa mais de tanto rebuscamento E além de tudo como ele trata esse eleitor, como ele trata essa autoridade Vamos usar também a parte de redação oficial no caso da nova ortografia que mudou muito Então muitas pessoas não estão se adequando ainda Então nós vamos dar algumas dicas de palavras que podem ser usuais e usar corretamente Para que eles possam fazer essa parceria profícua entre o gestor, no caso desse prefeito, desse vereador O público e fazer um bom trabalho Este economista explica que os temas abordados durante as palestras irão subsidiar as câmaras legislativas e os executivos municipais Para que possam prestar um serviço de qualidade à população Bem como a transparência das ações administrativas e legislativas O tema da palestra é o que é o PPA, a LDO e a LOA Ou seja, o plano plurianual, a lei de diretrizes e a lei orçamentária O objetivo dessa palestra é subsidiar as prefeituras, as câmaras municipais e seus técnicos Como subsídio na elaboração desses instrumentos O jornalista Francisco Paz é especialista em marketing Ele também será um dos palestrantes no encontro Conforme ele, os prefeitos eleitos e os novos vereadores precisam estar preparados para receber o público no dia a dia O objetivo principal da palestra é levar o conhecimento para o público que nós vamos trabalhar Ou seja, prefeitos eleitos, vereadores eleitos, assessores Para que a gente possa fazer com que esse público possa entender que a comunicação é parte do nosso dia a dia E principalmente dessas pessoas que trabalham com o público O que nós vamos fazer durante esse dia de palestra? É conscientizar essas pessoas de que possam investir mais no seu ato de comunicação Trabalhar mais o corporal, trabalhar mais a linguagem Este vereador eleito em Boa Vista já garantiu a inscrição na capacitação Ele fala da importância da ação promovida pelo Legislativo Isso é uma importância Quero parabenizar os idealizadores, ao Fernando, a toda a equipe que compõe Que está realmente buscando essa capacitação O presidente da casa, que abre as portas para que nós possamos vir aqui e aprendermos Acho que a vida é um eterno aprendizado para nós E eu espero que realmente nós possamos sair daqui capacitados É claro que a teoria é boa, mas a prática vem para concluir e fazer com que as coisas se encaixem de forma decente Música Música Música